Olá, olá pessoal! Sejam muito bem-vindos ao canal Dinossauro Animal, tá bom? Nossa pessoal, olha só o que esses dinossauros estão fazendo! Ah, tem algo estranho aqui, não é mesmo? Olha como eles estão, pessoal! Estão um subindo em cima do outro! Ah, eles estão atacando alguma coisa! Mas o que será que é? Ah, é o que vamos descobrir agora! Oh, não acredito, pessoal! Eles estão atacando o Hulk! Nossa, o Hulk está em apuros, pessoal! São muitos dinossauros atacando ele de uma vez só! É, mas agora ele vai precisar da ajuda dos amigos dele, pessoal! E eles já estão chegando! Ah, ajudem ele logo, amigos do Hulk, porque senão ele vai ser devorado! Ah, olha quem veio pra ajudar, pessoal! O Homem-Aranha! E lá vai ele! Ah, nossa, ele não conseguiu! E agora? Opa, o Thor também está aqui, pessoal! E ele vai tentar! Ai, 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 ele também não conseguiu! Ah, mas olha quem está aqui, pessoal! É o Groot! E lá vai ele! Nossa, coitado do Groot! Ele também não conseguiu! Olha, a Capitã Marvel também veio pra ajudar! Ah, poxa vida! Também não conseguiu! É, pessoal, está ficando mais complicado! Opa! O Homem de Ferro! Ah, agora vai, hein? Ai, 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 pessoal! Ele também não conseguiu! É, agora ficou mais complicado, hein? Opa! Olha quem chegou aqui pra ajudar, pessoal! O Doutor Estranho! Ah, eu acho que ele vai conseguir! Poxa, também não! Ah, mas e agora, pessoal? Será que tem mais algum amigo dele chegando pra ajudar? É, eu acho que não, hein? Opa! Mas peraí! O que será que é aquilo que está vindo voando ali, pessoal? Nossa, é o Hulk Buster! Ai, ai, ai! Ele também não conseguiu! Agora ficou difícil, hein, pessoal? Nossa, olha isso, pessoal! Os dinossauros estão atacando todos eles! É, eu acho que agora não tem mais saída, hein? Olha isso, pessoal! Eles não estão conseguindo dar conta desses super dinossauros! É, esses dinossauros são muito poderosos! Ah, pessoal! Vocês não vão acreditar no que eu estou vendo! Ai, não acredito! Será que é isso mesmo? Nossa, pessoal! É um míssil que está vindo! E ele vai cair aqui! Nos super-heróis e nos dinossauros! Não! Ah, poxa vida! Olha o que aconteceu, pessoal! Esse míssil desmaiou todos eles! Ah, quem será que jogou, hein? Ah, olha quem foi, pessoal! O vilão Thanos! Ah, e eu pensei que você ia ajudar seu vilão maldoso! É, mas não tem salvação pra você! Não adianta! E olha só o que ele fez com os super-heróis e com os dinossauros! Nossa, não acredito! Ah, mas agora você vai ver seu vilão do mal! Se é um vilão é do mal, né? É, mas agora eu vou te jogar pra bem longe! Ah, agora sim! É, mas agora eu preciso salvar todos eles, pessoal! Porque senão eles vão morrer atolados na lama! Ah, então bora lá! Esse dinossauro aqui é o Cárcaradontossauro! Essa super-herói aqui é a Capitã Marvel! Esse dinossauro aqui é o Intoraptor! Esse super-herói aqui é o Homem de Ferro! Esse dinossauro aqui é o Rajassauro! Esse super-herói aqui é o Thor! Esse dinossauro aqui é o Scorpio Venator! Esse super-herói aqui é o Doutor Estranho! Esse dinossauro aqui é o Ignorantossauro! Esse dinossauro aqui é o Ignorantossauro! Esse super-herói aqui é o Homem-Aranha! Esse dinossauro aqui é o Herreirassauro! Esse super-herói aqui é o Hulk Buster! É a mais forte armadura do Homem de Ferro! Esse dinossauro aqui é o Alossauro! Esse super-herói aqui é o Grouch! Ele é uma árvore super inteligente! E muito forte! Esse dinossauro aqui é o Giganotossauro! Esse super-herói aqui é o Hulk! Esse super-herói aqui é o Hulk! Esse dinossauro aqui é o Espinossauro! E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Esse dinossauro aqui é o Albertossauro! Bestatossauro! Esse dinossauro aqui é o Bestatossauro! Esse dinossauro aqui é o Ceratossauro! Esse dinossauro aqui é o Barionix. E esse é o último dinossauro pessoal, é o Sauropaganax. Ah, prontinho. Salvei todos os super-heróis e salvei os dinossauros e consegui derrotar o Thanos. Então é isso pessoal. Eu vou ficando por aqui, tá bom? Mas eu espero vocês amanhã. É o nosso próximo vídeo, hein? Tchau, tchau pessoal. Tchau. 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 Tchau.